Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa manhã de quarta-feira, aqui no Colégio Anglo, acontece o projeto SOS Bombeiros. Vou conversar com a Paula, que é a coordenadora do Colégio Anglo, que fala um pouquinho sobre esse projeto. Nós estamos ainda no processo de fechamento do nosso projeto meio ambiente e como surgiu essa possibilidade, essa parceria com o Corpo de Bombeiros, o Sabará veio conversar com a gente. Hoje o dia está aqui falando sobre a questão das queimadas, mas principalmente sobre a prevenção de acidentes. Existe uma preocupação nossa quanto já a educação dos nossos alunos em relação à prevenção de acidentes. Amanhã eles serão os futuros motoristas em todos os sentidos e a cidade vive um momento complicado quanto a essa questão. Então nós optamos por participar desse projeto. Sérgio, esse projeto já passou por diversas escolas, né? Agora estamos no Anglo. Sim, ele teve início na Câmara Municipal. A semana passada ele passou pela Escola José Inocencio da Costa e essa semana, felizmente, nós estamos aqui no Colégio Anglo. É um trabalho que eu realizei nas reportagens que eu fiz junto com a equipe da Proces, né? E desse trabalho saiu essa exposição fotográfica que nós estamos levando, juntamente com o Bombeiro Dias, para as escolas. Para quê? Para falarmos sobre prevenção de acidentes, sobre queimadas, prevenção de acidentes domésticos, enfim, vários acidentes. E é uma parceria legal com o Corpo de Bombeiros, com a Proces, que nós estamos levando para as escolas. E pretendemos, com isso, que o número de acidentes diminuam, que as pessoas se conscientizem de que a vida é mais importante do que tudo. Principalmente nos finais de semana, quando as pessoas costumam abusar da velocidade, da bebida, de várias coisas indesejadas. E essa exposição estará disponível em todo mês de agosto ou não? Não, ela vai seguir até o final do ano, né? Nós vamos passar por várias escolas. A próxima semana, provavelmente, nós estaremos no Henrique Morato. Enfim, a escola que estiver na Mira, nós vamos estar. E aí eu anuncio para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.